Bom dia, bom dia, acelera botão, vamos embora mais uma viagem dando negócio de 1.63, é o que liga, positivo, estamos aqui chegando aqui já, mais uma batalha aí, graças a Deus, mais uma batalha aí a nossa ação aí, positivo, vamos embora, vamos trabalhar, vamos trabalhar, acorda, 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 vamos embora, negócio de chão, 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 é, errado, 1.63 é show, 1.63 é o que liga, positivo, negócio de 1.63 aqui, sentido Santa Júlia, voo de Santa Júlia, sentido Rio Cimo das Arraias, eu falo errado esse trem, ou vou te falar, ver se o motorista é meio atrapalhado, tem hora que eu falo errado, tem hora que eu falo até 116, é, não louca, 1.63, mas tem hora que eu me empolgo demais, não se grita a cabeça não, é, já começa o vídeo também, pedindo desculpas a todos os nossos inscritos e quem assiste o nosso canal, Cláudio Alcântara é motorista, curte lá, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, será uma satisfação estar aí com vocês aí, sempre mostrando vídeos novos, tá bom? Tá aí o meu amigo Zé da Moura ali, que tá na retaguarda ali, ó, botando pressão ali na Moura ali, olha aí, na bocinha dele lá, olha aí, olha aí o Zé da Moura no meu retromes, Zé da Moura no meu retromes, positivo, aqui tá assim, ó, tudo normal, voltou tudo normal, graças a Deus, muito trabalho, muito serviço, muita carga, o frente deu uma melhorada, deu uma melhorada aí na medida do impossível, né, e tamo junto, tamo trabalhando, né, primeira viagem depois do Polônia, a turmida também, tô satisfeito, a turmida é muito boa, é, como é que se diz, eu acho que eu ganhei uma marcha, a turmida ficou muito boa, graças a Deus, né, chega, né, vambora, vambora acelerar o motorista, olha a onça, motor, vamos que simbora, acelera o carro, motorista, é nada, puxa aí, 163, é aqui, ó, é aqui mesmo, viu, rola confusão, chicote estralando aqui, meu amigo, cê não tá entendendo não, motorista, vamos que vamos, forte abraço aí a BH, meu amigo do Cérezé, o César, meu amigo Adroal, do lado de Rio das Outras, Rio de Janeiro, forte abraço ao pessoal do Rio de Janeiro, pessoal do exterior aí, do Japão, aquele abraço, Estados Unidos, forte abraço aí, muito obrigado pela, é uma satisfação tá podendo postar vídeo pra vocês assistirem aí, um cultivo, e uma, muita alegria aí, de volta aí ao trabalho, graças a Deus aí, muito bom demais, muito bom se sentir útil, se sentir trabalhando, tá bom, muito obrigado a todo mundo aí, vamos acelerar o carro, negócio de engarrafamento aqui, ó, 163, isso aqui não é Tietê, não é Maginal Pinheiro, não é não, viu, não é negócio de chegar ali em Guarulhos, naquele engarrafamento também, não, não é não, aqui é 163, chão, 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 tá bom, não é nada, mas tá bom, forte abraço, tudo de bom, vamos ali, acelerar o carro motorista, beleza? Vai curtir nossos vídeos aí, deixa o like, meu amigo Xará, Hamilton, Hamilton, lá de Barca Arena, vem pra cá, meu amigo, quero ter a satisfação de apertar as munhecas do amigo, dar um abraço, tudo bom, vem pra cá, meu amigo de Tuba, tudo de bom, forte abraço, tamo junto e misturado, o Zé da Mula tá ali, o Zé da Mula, ó, chamou o motorista, ó lá, opa, chamou.